Loqueta Music, os melhores lançamentos Prega a visão pra não ficar cego Ele corta o flu A ZDMC, o brabo da putaria Minha irmã me deixou pra relaxar, bolei um pack Pensando bem, qualquer paixão me difere Agora eu tô na putaria, vivendo na revoada Não quero mais compromisso, eu vou viver na cachorrada Oi amor, onde você tá? Faz três dias que você não está em casa Eu voltei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Quero ouvir Voltei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Quero ouvir Na onda, na onda do pleca, sento na pirola Infino e rebolo do jeito que o pai doce, te mata Pesta na chota, na culpa bolada, sorra de pirola Eu tô cheio de marra, aqui na minha tinta tem que sustentar Doze horas de porcenta, trancado no quarto com sua pinga Não tô machucando e mexendo a gostar Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Eu me toquei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Valícia no beat Aprenda a respeitar o homem Minha irmã me deixou pra relaxar, bolei um beck Pensando bem, qualquer paixão me diverte Agora eu tô na putaria, vivendo na revoada Não quero mais compromisso, eu vou viver na cachorrada Oi amor, onde você tá? Faz três dias que você não está em casa Eu voltei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Eu me toquei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Quero picar Na onda, na onda do pleca, sento na piroca E vindo e rebolo do jeito que o pai quer se atipar Do caixa na choca, na culpa bolada, se arra de piroca Brotou cheio de marra, aqui na minha tinta tem que sustentar Doze horas de porcenta, trancado no quarto com sua pinga Não tô machucando e mexendo a gostar Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Eu me toquei pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Valícia Novici Aprende a respeitar o homem 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 Amém.